O Homem que Mordou de Cão O Homem que Mordou de Cão Há histórias boas, Nuno? Qual é que é a palavra de hoje? Soruru A gente vai ser um soruru Digo neste episódio Então você mete esse cabo dessa maneira capaz de chatear a água e de rebentar com a sanita Bom... Chatear a água? Sim, já vais perceber. E é ciência É ciência Bom, na China outro homem tentou obter prazer de uma maneira que acabou no hospital Nós falámos há dias do homem que decidiu colocar o anel de noivado na sua masculinidade Na vez dessa história Leste esta notícia de que eu vou falar Acho que sim. Envolve a uretra, não é? Envolve... Eu não queria narrar em detalhe Em cabelagem Sim, não queria narrar em detalhe Mas houve um homem que tentou encontrar o prazer de maneiras... Eu creio que a palavra moderna se adequa, não é? Talvez sim Porque este homem tentou claramente encontrar o prazer de maneiras modernas Não vamos entrar em detalhes Estás nervoso? Estou, estou Ele está... Está nervoso Estou... E se vocês tivessem lido a notícia também Esse homem não será Nuno Mar Não, não, eu isto não fazia Eu isto não fazia Este homem acabou com um cabo USB Introduzido Nele Sim Não vejo... Agora a questão é... Não vejo mal Não vejo mal Sério O que não viste das fotografias Que a reportagem... Agora eu gostava de falar A pergunta que gostava de tivesse feito César era... Mas espera, USB 2.0 ou 1.0? Mas é que eu não sei... A velocidade de transmissão é maior Mas eu não sou... O meu conhecimento técnico não vai aí Pois, pois, pois Mas sim, ele introduziu de facto um cabo USB Para mim um cabo USB é uma ficha Ainda estou aí O que se espera obter de um cabo USB Bem vistas as coisas Creio que não haverá diferença neste contexto Em relação a outro cabo, não é? Mas gosto da especificidade Este homem queria obter prazer via USB E não via HDMI, por exemplo Exatamente, que é mais inteligente, sim Claro, claro que sim Introduziu onde? Então... O que ele queria era passar dados Possivelmente Não pode ser isso Passar dados Ou passar dados à Joana Ou passar dados à Mona Naquela drive não ia encontrar nada Não, não ia, não Mas foi a drive da frente ou a drive atrás? Foi a drive da frente Foi a drive da frente? Foi, foi, foi Ah, mas ele... USB era a drive da frente? Foi, foi, foi Bom, a operação levou há algum tempo Mas pronto, cabes USB este senhor não volta a usar Bom... Vou lá que não foi um SCART Não Meu Deus, meu Deus Lembra-se? Aqueles inomes Aqueles inomes Também conhecido como... Já não tem Também conhecido como EuroAV Bom... Andam algumas pessoas a gozar com a Gwyneth Paltrow Mas a verdade é que eu já li em tempos sobre isto E eu quero acreditar que isto pode ser verdade Basicamente o que se passa é que a Gwyneth Paltrow Veio agora a público dizer que acredita que palavras negativas Podem ferir os sentimentos da água Xalup! Não, ela está a basear-se Está a basear-se Está a basear-se Não digas disso à frente da minha água do luvo Ela está a basear-se nas experiências do cientista japonês Masaru Emoto Que é um homem que não tem medo do ridículo nos seus estudos Estamos a falar do cientista que já chegou a gritar com arroz Gritar com arroz Ok Mas nunca teve resposta Digo o arroz diz sempre Xau, xau Sim Epa Epa Está a basear-se o senhor Está a basear-se o senhor Para Ribeiro Bom, voltando à questão da água Este cientista japonês afirma que emoções humanas Podem ter efeitos diretos na estrutura molecular da água E o que eu sei é que agora está a falar-se muito nisto Porque a Gwyneth Paltrow veio dizer que segue esta teoria deste senhor Mas eu lembro de ver um documentário sobre ele há uns tempos, de facto E desde então eu trato com muito carinho todos os garrafões de água mineral Que entram lá em casa Nunca mais ofendi a minha carvalheiros Pois claro Mas não sei se partilhas a minha opinião A água da torneira ainda é como a outra Porque está lá metida nos canos Sim, e é street Agora A água da torneira aguenta porque é street Já ouviu muito desta vida Já, já Já aguenta muito A água da torneira aguenta muito Agora o garrafão está ali na cozinha todos os dias a olhar para mim E imaginem que ele se irrita Sobretudo quando está cheio 5 litros de fúria Bom, eu acho os estudos deste cientista O Dr. Masaru Emoto Francamente interessantes Mas obrigam alguma coragem por parte dele Coragem no sentido de fazer algumas coisas que eu olho no Podem ser consideradas Lá está as salupas Mas a verdade é que Para escrever os seus livros Masaru Emoto Levou cá experiências tais como esta Ele pôs água pura Dentro de uns tubos de ensaio Para os quais gritou em fúria Frases como Odeio-te Ou tenho medo Ele gritou isto para a água Claro Para reforçar Para reforçar Ele colou umas etiquetas Com frases desagradáveis Nos tubos de ensaio E em japonês É mais difícil da água ler Pois exato A água tem de ler E diz-lhe que a água se passou Pois claro E o que é que queremos dizer com isso? A água passou-se Começou a ficar choque 24 horas depois A água tinha congelado E quando olhado ao microscópio Mostrava cristais irregulares e cinzentos Depois O que ele fez foi dizer Coisas queridas à água Tipo ame-te Ou paz E a água ficou linda Ao microscópio Cristais perfeitamente hexagonais Lindos Lindos A água fica doida César aprende isto A água fica doida Quando alguém diz que a ama Ok? É É Experimenta com essa garrafa Que está aí à frente Diz-lhe uma coisa bonita César César deve-se tirar a rolha Para ela ouvir melhor Com a rolha ela não ouve Com a rolha ela não ouve Sugeres então que eu diga? É porque tu ainda por cima és um ladies man Padaria portuguesa O seu pão Todos os dias fresco É a água da padaria portuguesa Mas tu sabes o que dizer a uma mulher E sabes o que dizer a uma água Não é a mesma coisa Não, mas experimenta Tenta usar o que fazes de um lado Nesse lado És tão bonita Olha para ela Essa água mais bonita que eu já vi Olha ela, Ricardo A água está doida A água está doida Igual Não, está doida Está doida Por isso que Malta Sejam queridos com a água Porque se ela se chateia Bem, eu há uns tempos estava a ver um documentário sobre tsunamis E eu fiquei logo desconfiado a olhar do lado de um copo de água que eu tinha à minha frente na mesa Eu percebi que ele estava lixado Bom, Ricardo Arous Pereira Abriu-me os olhos para o blog do cronista americano Dave Berry Que é um excelente cronista Cronista Cronisca É um excelente cronista É um excelente cronista Eu há 20 anos Não faz mal Que nunca dou deste Que besta, pá Que besta Bom, mas o que há a reter do blog do Dave Berry é de facto a tremenda paixão que ele tem por sanitas que explodem Sem dúvida E eu partilho isto Eu digo finalmente Finalmente Eu adoro sanitas que explodem Atenção Sanitas que explodem não em casas e muito menos com pessoas lá sentadas Mas estamos a falar da mera arte da sanita explosiva Por exemplo Uma pessoa ir para um descampado detonar sanitas Aprovo Sanitas que já não estejam em uso Porque eu não quero desperdiçar sanitas novas Bom, uma das notícias que o Dave Berry põe no blog dele diz o seguinte Não deitem sódio nas sanitas Às vezes as pessoas podem pensar Tenho aqui este sódio que já não quero Vou deitar pela sanita abaixo Não Não E isto lembra-me os toros de química que eu tive em miúdo E o gozo que me dava a misturar pequenas doses de sódio em pequenas doses de água Porque aquilo fazia fumarada e fazia E mais nada tinha a mesma piada naqueles toros Eu esgotei o frasco do sódio instantaneamente Sobrou tudo o resto que misturado com água só fazia pastas nojentas Bom, houve pessoas a testar o incrível efeito do sódio quando despejado em sanitas E aquilo explode São explosões incríveis E a notícia vem com um vídeo fascinante de 5 minutos Tu viste também, Ricardo Vimos ao Nuno, repara Pode ser a água que já vem furiosa do doutor Matatuto Pode, pode A água já está A água já está Furi e bunda Ainda leva com o sódio e repente É verdade, é verdade E por isso nunca é demais reafirmar para terminar Não deitem sódio na pia Muito menos se estiverem lá sentados No entanto, se fizerem muita questão e quiserem experimentar Proponho que estejam protegidos, se calhar pela tampa de um tacho Não é? Defendendo o rabo E deitem então o sódio Só para ver se na detonação vão até ao teto Mas vê-se nestes vídeos Talvez eu tente esta tarde Se tiver tido Sim Nestes vídeos vê-se que dependendo da quantidade de sódio Faz ou uma pequena coisinha Puf, puf, só puf Sim, sim, sim Ou arrebentamento de sanita a sério Sim, sim, sim Exato, uma louça está larga Exatamente Cuidado com isso Eu achei isto muito interessante Pois é Eu já criei esta É que não coloco o seu NA no seu WC Palma lá, sim, um químico do sódio Bravo Sabes o número dos eletroes de Valência? São quatro São, por acaso não devem ser Não sei Hidrogênio, Helio, Lítio e Brilio Não, Brilio é que são quatro Ah, isso Interessante Não pus moedas no carro Não pus moedas no carro agora NA Ah, NA Não coloco o NA no seu WC Bem, bem Vocês sabem a tabela periódica dos elementos? Sim, NA É fácil porque o só não é de ser colorante de sódio Amor de Deus Isto trata-se sendo muito estúpido Não, eu sei porque a NA calha muito nas palavras cruzadas Ah, também Pois calha, por acaso calha Não calha Na conhecida novela dos anos 90 Claro Sim, sim, sim Isso e Deus egípcio Rá Não pus moedas no carro